Bom dia, boa tarde, boa noite Espero que vocês estejam bem na medida do possível, não é verdade? Então gente, vamos lá. Vamos começar a formação da baia Trouxe essa galinha aqui para dentro Para quem não sabe, essa galinha aqui, ela bota ovo azul Mentira, ovo verde E aí o que eu vou fazer? Vou trazer algumas dessas galinhas Eu fiz uma enquete esses dias atrás no Instagram De formar uma outra baia aqui em casa para tirar genéticas diferentes E aí eu pensei, por que não eu colocar as galinhas de ovos verdes Junto com o frango um pouco mais escuro Tá bem? Depois eu mostro ele para vocês Mas a primeira matriz é essa daqui A irmã dela vai vir também Que é a galinha que estava cuidando dos pintinhos Que eu expliquei no vídeo anterior Ali está a garnizézinha escandalosa chocando Ontem eu fiz a ovoscopia Todos os ovos estão ok Essa garnizézinha aqui, gente Eu acho que ela nunca apareceu aqui Ela é filha desse galinho aqui E hoje ela botou um ovinho Depois, se eu não esquecer Eu mostro o ovinho para vocês Pareceu um ovinho de codorna Chegou a ser menor do que um ovinho de codorna Eu faço a comparação Já aproveitando que estamos falando das codornas Gente, apareceu um arranque de massa aqui Sabe? De repente começaram a cantar Eu acho que tem uns 4 ou 5 Então é uma quantidade suficiente Beleza? Então o que eu tenho que fazer aqui dentro? Essa garnizézinha aqui Gente, ela é muito pesada Eu só não vou pesar ela aqui Porque a balança que eu tenho aqui em casa Ela só marca para cima de 2,5 kg Se eu não estiver enganado Mas ela está muito gordinha Eu deixei ela chocar duas vezes Para dar uma emagrecida Mas não virou muita coisa Vou mostrar para vocês Como é que está aqui dentro Esse cachote aqui é improviso total Mas olha Tem condição desse ambiente Ficar um pouco mais limpo Então eu vou jogar um pouco de terra aqui dentro Vou arrancar Esse negócio aqui E vou Dar uma limpada Para ficar Mais É, dar uma limpada Para ficar mais limpo É a mesma coisa Mas vocês entenderam E aí eu volto para mostrar para vocês Já a outra matriz Ou se não, Galo Eu vou ver quem que eu vou conseguir pegar primeiro Beleza? Já está um pouquinho melhor, né? Tirei Bastante daquelas sujeiras Que estavam aqui Gente, vou fazer uma modificação No ninho, tá? Vou tirar eles daqui Vou tirar Essa ternite aqui Vou bater ela Deixar no sol um pouco E aí, gente Aqui embaixo Eu vou fazer tipo um ninho Vai ficar o lugar da água aqui Tranquilo Inclusive está tudo sujo O bebedouro de novo E aqui Em vez de deixar Essa parte aqui para frente Eu vou virar Essa parte E colocar na lateral Aí eu vou colocar outro cachote No caso Eu vou colocar esse cachote aqui Dentro de outro cachote E vou colocar a palha Que é mais ou menos O mesmo Ninho Que a polaca de pé verde Estava chocando No vídeo que eu postei Há dois vídeos atrás Qualquer coisa Eu deixo no card aqui em cima Para quem quiser Ver o modelo do ninho lá Mas eu vou mostrar aqui para vocês Eu vou fazer E aí Eu já volto e mostro Beleza? E outra coisa Eu pensei Em colocar esse ninho aqui Que ele é um pouco mais alto Do que essas caixas de feira Tradicional Aí eu pensei Em colocar ele Aqui no cantinho Entendeu? Aqui tem uma madeira Não sei se vai dar para vocês Verem bem Mas aqui bem na reta do meu dedo Tem uma madeira Então eu escoraria Ele no palanque E parafusaria ele Na madeira que tem aqui Aí ficaria um ninho Ali no cantinho Tá bom? Mas isso ainda é só uma Só um pensamento Certo? Então eu vou fazer O que eu falei para vocês Aqui no bebedouro Ela já está doida Para botar gente Está entrando tudo Com a tela que ela acha Aqui na reta Então eu vou fazer aqui Com o bebedouro não Com o ninho né O que eu falei para vocês E já eu volto Lavei o eternite Está bem mais limpinho Por que eu lavei gente? Porque Desde quando eu fiz Esse viveiro aqui Coloquei esse ninho aqui dentro Eu nunca tinha lavado Então eu resolvi Lavar Para tirar a resta de cocô Porque eles dormem aqui em cima Sabe? E fiz o ninho Que nem eu falei para vocês E a galinha já está ali dentro Eu disse a vocês Que ela estava doida para botar Então ó É um caixote De madeira Dentro de outro caixote De madeira Aí vocês podem optar Por deixar o caixote Na lateral direita Ou o caixote Na lateral esquerda Eu optei em deixar na direita Porque eu coloquei o ninho Em cima Entendeu? Aí eu coloquei Um tijolo E um pedacinho De madeira ali Só para Não ficar abalangando Ela está arrumando Um ninho aqui agora Para ela botar E aí ela fica Ciscando de um lado Para o outro Entre aspas E aí eu coloquei Isso aqui Para não correr o risco De ficar abalangando Por que eu fiz Esse ninho Essa cidadã Aqui Não consegue voar Até esses ninhos De cima Entendeu? Então Eu optei por fazer Dois ninhos Baixos O outro Eu já vou mostrar Para vocês Isso que eu coloquei Mais como enfeite Mesmo Mas se ela não conseguir Eu vou ali em cima Mas ali em cima Ela consegue Então foi só Tecnicamente Por enfeite Beleza? Agora eu vou mostrar O outro aqui Que eu fiz No canto do muro Ou No canto do viveiro Certo? Eu parafusei Tanto na parte de baixo Quanto Nas duas Madeiras De baixo No caso Só que lá no canto Aqui e aqui E parafusei No palanque Aqui também Parafuso aqui Parafuso aqui Outro parafuso Aqui embaixo E um parafuso Aqui no cantinho Que não vai dar Para vocês verem Beleza? E aí eu coloquei Já um ovo de indês E já coloquei Cisco também Certo? E aí Ele não fica Tão Tão molengo Pelo simples fato De ele estar parafusado Beleza? Agora eu vou tentar Pegar As outras matrizes Eu acho que eu vou deixar Quatro galinhas aqui dentro Com o frango E vou correr esse risco Eu publiquei no Instagram Que eu ia colocar Uma polaca branca Mas eu vou colocar Uma outra Eu tenho duas aqui em casa Então Ao invés de colocar Que eu publiquei Eu vou colocar Tecnicamente a irmã dela Beleza? Olha aqui Ela nem vai botar Mas está aqui enchendo O saco da outra Tem nem vergonha na cara Mas é isso Vou lá pegá-las Lembrando que Esse ovo Que ela vai botar E os ovos Que ela vai botar Amanhã Ou depois de amanhã Eu não vou colocar Chocar com a marcação Da baia Correto? Vou colocar para chocar sim Porque são ovos verdes E eu quero aumentar A quantidade de galinhas De ovos verdes Que eu tenho aqui em casa Porém Os que eu vou colocar Para chocar Que serão Da baia Que eu estou montando agora Eu vou fazer uma marcação E vou colocar Para chocar Em uma das galinhas Por esse motivo Vou guardar os ovos Na geladeira Tá bom? Então Se até A segunda semana Que a baia for formada Não tiver Nenhuma galinha choca Eu retiro os ovos Mais ou menos Com 11 dias 12 dias Mais ou menos De 11 a 13 dias E retiro os ovos Deixo 12 horas 24 horas Para voltar A temperatura ambiente E aí eu coloco Para incubar Em alguma galinha Que tiver choca Beleza? Então Vou lá pegar Outra matriz E já eu volto Para mostrar para vocês Ou se não O galo O reprodutor no caso Bom Peguei A segunda matriz Vou soltar ela aqui Ela também bota ovo verde Tá bom? Ela é irmã Daquela que está ali Dentro do ninho Ela já botou hoje Então Ela bota mais ou menos Amanhã Ou Depois de amanhã No caso Quarta-feira Beleza? Então ela está Reconhecendo o lugar Elas nunca ficaram presas Tá? Vai ser a primeira vez Então Estou torcendo Para que dê certo Por isso que eu não vou Finalizar o vídeo Hoje com vocês Vou finalizar o vídeo Somente Amanhã Beleza? Ela tem uma cor Ela tem uma cor Muito bonita Eu costumo chamar Elas de flocos Ela tem uma irmã Que está chocando E Eu costumo chamar Elas de flocos Por causa dessa cor delas Que é Marronzinha Preta Branco Em alguns momentos Lembram sorvete de flocos Então agora eu vou tentar Pegar o reprodutor Ou A matriz de pescoço pelado E volto aqui Beleza? Não consegui pegar a polaca Mas consegui pegar o reprodutor Lembrando que É O reprodutor Não tem parentesco Com sanguíneo nenhum Com as duas fêmeas Que estão aqui dentro Por enquanto E nem com uma das matrizes Polaca Certo? E Por esse motivo Eu estou colocando ele aqui dentro A mãe dele Eu não sei quem que é Mas a mãe das matrizes E o pai Eu não tenho mais aqui Certo? Eu me desfiz deles Em maio Junho Julho do ano passado Tá certo? Então elas não tem Parente com sanguíneo Em hipótese alguma Tá certo? Porque quando o pai dele chegou A mãe dela E a mãe dela Já não estavam mais aqui Beleza? Então vai ser Tecnicamente um choque sanguíneo Ele é um frango novão Ele começou a cantar Faz pouco tempo Não sei quantos centímetros Ele tem Não tive a curiosidade De pegá-lo e medir Mas eu creio que passa Dos 75 centímetros Tranquilo Dá pra vocês verem ali Que ele fica um pouco mais alto Do que o ninho Onde eu coloquei A floquinho ali Tá querendo partir Pra cima dele Então A única genética Que ele tem gente É que o pai dele Tinha genética De bico curtinho Ele não saiu com bico Totalmente curto Mas o bico dele É mais curto Bom Então é isso O galinho começou Gente cortou Porque o telefone Sobreaqueceu Então consegui Pegar a matriz polaca Ela tem Umas duas Penas Nas asas Que são Acinzentadas Tá? Então eu quero ver O que que vai acontecer Se der esse choque Entendeu? Porque ele é bem escuro Ele não tem Absolutamente Nenhuma pena Branca Tá vendo? É uma cor muito Vívida Vamos dizer assim Agora não tá dando Pra vocês verem direito Aí melhorou um pouco Então Ele vai induzir Ela botar Loguinho Então é por isso Que eu coloquei Não vai dar pra vocês Verem a mancha Nas asas dela Mas ela tava choca Esses tempos atrás De pintinho dela Acabou morrendo Gente a luz Tá meio ruim Pra gravar agora Mas na parte da tarde Mais pra tarde Lá por umas Quatro e meia Cinco horas Eu venho E mostro pra vocês De novo Tá? Que aí fica mais fácil De vocês verem A coloração que ele tem Ó Ele é bem escuro Então é uma cor Que eu acho muito bonito E detalhe Que ele tem As canelas Amareladas Entendeu? Tem alguma genética De canela preta Aqui? Tem sim Mas como as galinhas Tem a genética De canela bem amarelinha Eu creio que Vai nascer pintinhos Mais com a canela amarela Do que com a canela escura Beleza? Então na parte da tarde Como eu falei pra vocês Eu volto E acrescento A última matriz Que é a matriz Que tava no projeto Bico curto Ela botou Hoje E Como ela bota Um dia sim Um dia não Amanhã ela não bota E depois de amanhã Ela já bota Então esse frango aqui Ele já vai estar Acasalando com ela Inclusive ela tá ali Depois da tela Não sei se vai dar pra vocês verem Olha lá A perninha dela passando Olha lá Passou lá do outro lado agora Inclusive tem um ovinho de codorna ali Que eu tenho que recolher depois Mas é isso Lá pra umas 4, meia, 5 horas Eu volto Voltei E cá está ela Gente A última matriz Que eu acrescentei Bom É Ela deve carregar Alguma genética De pé Escuro Porque alguns Dos filhos dela Nasceram com o pé escuro Mesmo o pai E a mãe Não tendo Essa genética Certo Então acho que agora Dá pra mostrar melhorzinho A cor do galo Pra vocês Ó Ele tem a cor Bem escura mesmo Chega a ser quase um preto Só que tem várias manchas Marrons Ele puxou bastante O pai dele Tá bem Eu acho que é Uma crista ervilha Se eu não estiver enganado Dá pra vocês verem aí Deu pra ver melhor agora Acho que é uma crista ervilha Realmente As galinhas Essa aqui tem crista ervilha Aquela ali também Tem uma crista ervilha Bem pequenininha Pequenininha Essa daqui Eu não sei Qual é o tipo de crista dela Gente Repito novamente Elas estão ficando Com o bico aberto aqui Porque aqui tá muito quente Tá bem Então Aqui tá a garnizezinha Que botou o ovinho hoje Se der tempo Mais tarde Eu mostro Ela tá aqui Gente No lugar onde ela tava Ela Não tinha ninho Tá Tinha alguns ninhos ali Porém eu desmanchei E levei pra outro lugar Então ela acabou botando Bem aqui no cantinho De baixo Desse chapateco Que tá aqui E por esse motivo Se caso ela botar amanhã E o ovo Que ela botou hoje Eu também já vou colocar Pra chocar Tudo bem E aí Bom Vou colocar pra chocar Agora Que eu Vou colocar chocar Que eu quis dizer Gente É que eu vou Guardar na geladeira E depois eu coloco pra chocar Não significa Que eu vou colocar chocar Exatamente hoje Ou amanhã Tá bem É uma outra coisa Que eu vou fazer aqui Eu Fui no lugar ontem Ah inclusive A galinha botou Tá Deixa eu pegar o ovo dela Aqui pra vocês verem Ó Dá pra eu distinguir Tá De quem quer o ovo Porque aquela lá do cantinho Que ela é um pouco mais clara Do que a outra Ela bota uns ovos Com as pintas Que tem umas pintas Bem branca E normalmente A mais escura Bota uns ovos Que tem umas manchas Creme no meio Beleza É O que eu tava dizendo Eu fui no lugar ontem Trouxe algumas folhas De babassu Então há uma probabilidade De eu colocar Essas folhas de babassu Aqui Tá Da ponta do ninho Aqui Até aqui Mais ou menos Umas duas folhas Aqui é suficiente Só pra ficar sombra Gente Porque aqui ó Por mais que tenha O sombrite Tá vendo Bate bastante sol Aqui na parte da tarde Que é o que faz Com elas ficarem Com calor Embora É Às vezes Quando eu venho Aguar as plantas Eu jogo bastante água Aqui dentro Pra evitar que isso aconteça Mas É inevitável É quase impossível A gente evitar Um calor de 40 graus Somente Com água Molhando a terra Né Então Por enquanto Gente São essas matrizes Aqui Que vão ficar Aqui dentro Não vou colocar Muitos ovos Gente agora De tentar Tentar tirar Alguns suros Pescoço pelado Mas pra isso Eu quero algumas matrizes Coloridas Tá Então Tem duas galinhas De pescoço pelado Aqui que eu tenho em mente Que eu quero colocar Tudo bom filha Gente Ela deve ter engasgado Com alguma coisa Tá Ela tá ótima Até onde eu sei Bom Pelo que eu percebi Agora há pouco É Essa última matriz Que eu trouxe Ela entrou ali Dentro do ninho E deu umas bicadas No zol No ovo de plástico Que tá de indês Então eu tenho que ficar esperto Com a garnicezinha Que tá chocando aqui Pra ela não vir aqui E tirar todos os ovos Que tá aqui dentro E quebrar E comer Tá bem Eu separei ela Pro outro lado Do lote aqui É Por esse motivo Ela tava entrando No ninho das galinhas E comendo ovo Se caso isso Se repetir Aí eu tiro ela Daqui de dentro E coloco alguma outra Matriz Que está em postura Tá joia Então eu não vou Finalizar o vídeo Com vocês Que nem eu falei Mas Pera Vamos Reformular Eu não vou Finalizar o vídeo Que nem eu já disse A vocês Vou deixar pra finalizar O vídeo amanhã E eu já posto Amanhã também Pra Pra elas se adaptarem Porque como eu disse A vocês É Tanto aquela franga Que eu acrescentei Tanto frango Quanto Essa matriz ali Que não é de pescoço Pelado Eles nunca ficaram presos Então Há Uma possibilidade Deles Voarem Tá Aqui por cima Eu ainda não fechei Se vocês observarem Agora dá pra ver melhor Tem um espaço Vago até bom ali Então Eu tenho que Aguardar Pra ver se vai dar certo Aí se caso Não der certo Eu não Eu troco as matrizes Como Vou fazer uma mera Observação agora Este frango Gente Ele estava Num espaço Com mais Quatro galos Então Não era Todas as galinhas Que aceitava ele Então Aqui Além de ser um processo É De cruzamento De acasalamento Vamos dizer assim E de mudança genética Vai ser um processo Também de aceitação Das fêmeas Com ele Porque Como vocês viram ali Ele tentou acasalar Com a galinha E a galinha não aceitou E acabou batendo nele Então eu estou Estou torcendo Para que isso Realmente dê certo Tá E Termos alguns Pintinhos Mais escuros Mais coloridos Também A bonitinha Aqui está só Só cantando Gente Essa daqui Ela bota 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 E não fica choque E aí Por exemplo Ela bota no mesmo ninho Que duas galinhas Aí a primeira Ficou choque Ela já interrompe A postura dela E demora Uma eternidade Para começar de novo É Outra coisa Que eu tenho que fazer Eu vi a galinha Ali dentro do ninho Agora eu lembrei Tem que colocar A palha de arroz Dentro dos ninhos Tá bom E Porque está na madeira pura Naquele ninho Que a galinha está ali Eu vou colocar um plástico Ou um pedaço De papel Um pouco mais espesso Para que as galinhas Começarem a botar ali dentro Não tem problema De Trincar os ovos Tanto por fora Quanto por dentro Beleza Então Volto com vocês Amanhã Até daqui a pouquinho Olha só Eu parei de gravar Fiquei esperando Uns minutinhos aqui E ela Entafoiou Aqui dentro Que coisa boa Fazia uns dias Que ela não botava Porque ela estava choca E o pintinho dela Morreu Como eu falei Gostei Gostei Só para provar Para vocês Que eu não estou mentindo O que ela estava fazendo Lá dentro Bicando o ovo de plástico Ela deu umas 5 bicadas No ovo Gente Que olha Acho que se fosse Um ovo de pata Que é um pouco mais Que tem a casca Um pouco mais espessa Sabe Do que o ovo normal Tinha quebrado assim mesmo Olha Eu coloquei um ovo aqui em cima Ela já veio aqui na tela Umas 4 vezes Tentou bicar aqui Então Tem que ficar meio esperto As galinhas botarem Eu tenho que vir aqui Pelo menos umas 2 vezes Cedinho E antes de eu ir para o serviço E torcer Para que ela não coma os ovos A parte boa gente De colocar Os ovos de De plástico É que nem Assim Galinhas Que são acostumadas A comerem ovos Elas vão bicar Aquele ovo de plástico E não vão conseguir Quebrar E nem tirar nada Ali de dentro Então se você Recolher os ovos Periodicamente Conforme as galinhas Foram botando Vim verificar 2, 3 vezes no dia 4, 5 vezes possível Se você puder É óbvio né É muito bom Que algumas Algumas Não são todas Acabam perdendo Esse costume Tá Então Mais uma dicasinha Eu já falei Onde eu comprei Esses ovos para vocês Eu comprei na Shopee Tá joia É só vocês pesquisarem Lá Ovos de plástico Aparecem em diversas opções No mercado livre Também tem No AliExpress No Wish Ou se não Vocês fazem Uma pesquisa direta No Google né E vocês vão Na aba Shopping lá E aí aparecem As mercadorias Que tem disponível Para venda E compra No caso Beleza Então Agora ela já sabe Onde é a água Pode ser também Gente Que as galinhas Comecem a quebrar E beber os ovos Por estar faltando água Tá A maioria das galinhas Optam Porque Sacia né gente Acaba querendo Ou não É um líquido Então Quando elas não sabem Onde tem água Ou tem uma água Muito suja Elas optam Por beber O ovo Então Fique atento aí A estes Pequeninos detalhes Boa tarde Quase boa noite Hoje é terça-feira E eu tenho Umas notícias Para dar para vocês A primeira é A última matriz Que eu acrescentei ontem Que era a matriz Que estava no projeto Pio curto Não vou deixá-la Aqui dentro Tá Se vocês se lembrarem Tinha uma garnizazinha Chocando aqui Ela entrou no ninho Quebrou cinco ovos Então ela mesma Saiu por si só Eu não vou voltá-la Aqui para dentro Em compensação Eu vou acrescentar Uma outra matriz Que eu tenho aqui Que é de pescoço pelado Tá Já vou aproveitar Já vou mostrar para vocês Uma das duas Botou ovo hoje E a polaca branca A partir de hoje Da verde Pelo motivo Que eu falei para vocês Que eu quero aumentar A quantidade de galinha De ovos verdes E da polaca Porque ela não estava Botando do outro lado Não que eu saiba Tá Mas em todos os casos Já vou fazer a marcação E vou colocar para chocar Mas antes disso Eu vou ali pegar A outra polaca Que eu falei para vocês Que está começando a chocar E vou colocar ela aqui dentro Para quem sabe Ela retorne a postura novamente Vou ali pegar e já volto Bom gente Eu coloquei aqui dentro Ele já deu um carreirão nela E já se acasolou com ela também Como eu falei para vocês Elas são irmãs Tá Ela é uma galinha Muito boa de botar Ela botou bastante Da última vez E dessa vez também O que difere dela É um pouquinho da crista E um pouco da carcaça Eu quase perdi ela Quando ela ainda era frangona Tá Mas é isso Então nós estamos com Quatro matrizes aqui dentro ainda A diferença gente É que ela vai demorar Botar um pouquinho né Eu já fazia duas noites Que ela estava Posando no ninho Porém Ela fica tipo assim Ela ficava no ninho de dia Mentira Ela ficava no ninho de noite E de dia ela saia Então por isso que eu acho Que pode ser Que ela volte A postura rápido E pode ser Que ela demore um pouquinho Beleza Mas isso não é problema Por enquanto Então é isso Temos mais uma baia formada Não tenho intenção Compartilhe Compartilhe com seus amigos Compartilhe com seus amigos Isso é muito importante Para mim Então o próximo vídeo Será de um viveiro Que eu fiz Com uma geladeira Mas isso aí Eu posto o vídeo Para vocês No sábado Beleza Então é isso Tchau tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo